Na categoria segurança, eu tenho a honra de fazer esse anúncio muito especial. Segurança é uma categoria muito importante, uma categoria que envolve todas as cidades. E é importante, normalmente as prefeituras fazem todo o esforço para manter a segurança. Mas essa cidade, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial, fez e trouxe um projeto bem diferente. Olha isso na categoria segurança. Segurança, dois toques na tela de um celular tem literalmente salvado vidas de mulheres vítimas de violência doméstica no município de Arthur Nogueira. O dispositivo Botão do Pânico, uma das ferramentas do programa Guardião da Mulher da Polícia Municipal, foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Segurança, com o objetivo de promover a ação protetiva às mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao acionar o Botão do Pânico instalado no celular, a vítima envia sua localização pelo sistema de GPS e é atendida rapidamente pela Polícia Municipal. Pela importância e efetividade, homenageamos o Botão do Pânico do programa Guardião da Mulher, na categoria Segurança. Prefeito de Arthur Nogueira, Lucas Cia. Pela importância e efetividade, homenageamos o Botão do Pânico do Pânico do Pânico do Pânico do Pânico do Pânico do Pânico. Pela importância e efetividade, homenageamos o Botão do Pânico 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 do que recebe o prêmio de segurança pública. A gente sabe que hoje, no mundo em que vivemos, é algo muito importante. Mas, mais do que isso, a questão do guardião da mulher, da proteção da mulher, do botão do pânico. No século XXI, a gente precisa quebrar barreiras e precisa proteger aqueles que merecem ser protegidos. Então, eu acredito que, como eu aprendo com cada colega meu que está aqui, o nosso anfitrião, que está fazendo um excelente trabalho, o Fernando Capato, aqui na cidade, parabéns. O nosso presidente da RMC, Gustavo Reis, que tanto nos ensina. O Júnior Feliz Bino de Cosmópolis, o Dr. Edivaldo, nossos parceiros. Podem ter certeza, né? O professor Fábio até deu um spoiler aí do ProUni Municipal, para a Artunogueira. A gente aprende com vocês e eu tenho muito a aprender. E o que precisarem de Artunogueira, como esse projeto que foi destaque na região, nós estamos à disposição. Porque eu sempre falo, aprendi com o meu amigo Gustavo, o nosso cidadão, ele é regional. Então, quando a gente protege a nossa cidade, a gente protege a nossa região. Então, a gente precisa quebrar barreiras. Eu acho que hoje não cabe mais uma violência doméstica, problemas dentro de casa, porque a mulher precisa ter voz. E essa proteção é fundamental. Nós precisamos desenvolver cada vez mais. Hoje, aqui presente, o nosso presidente da Câmara, Zé Pedro, o nosso vereador Melinho, porque eu falo que, em conjunto, nós podemos fazer um trabalho desses. Então, eu gostaria de agradecer o vice-prefeito, que não pôde estar presente, os demais vereadores, mas na presença dos que estão aqui, porque é um trabalho em conjunto, do Poder Executivo, da Câmara Municipal e de toda a população noguerense. A gente consegue alcançar cada vez objetivos maiores e, muitas vezes, inovando, outras vezes, copiando aquilo que funcionou. Então, isso é muito importante para que a gente consiga trazer cada vez mais um desenvolvimento. E gostaria de compartilhar esse prêmio com o nosso secretário, com todos os secretários, com toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho, mas nesse momento, em especial, com o nosso secretário Roberto Dyer, que foi um dos autores da iniciativa e que a gente tem o privilégio de ter um cara com o gabarito dele ocupando uma função de secretário de Segurança Pública em nossa cidade. Então, parabéns. Eu não sou nada sem a minha equipe, então, eu desejo esse prêmio a toda a minha equipe e a todos os noguerenses. Muito obrigado. Antes dos aplausos, antes dos aplausos, segura um pouquinho. Esse projeto, esse programa que foi implantado em Arthur Nogueira é um projeto muito legal e muito sério. Como que funciona mais ou menos assim, olha? A mulher que está sofrendo algum tipo de ameaça, né, prefeito, passando por qualquer tipo de violência, ela procura a base municipal da polícia municipal no centro da cidade, ela pega o celular dela, os policiais vão ali instalar um aplicativo bem discreto e depois essa mulher vai para casa e em qualquer momento que essa mulher tiver qualquer tipo de ameaça, se sentindo qualquer tipo de violência ou se sentindo qualquer tipo de perigo, ela discretamente vai apertar esse botão e uma viatura, duas viaturas da polícia municipal estará imediatamente no local dela, porque o aplicativo vai dar a localização exata dela. Então, esse projeto que você recebe esse prêmio agora, tão importante, e agora sim, uma calorosa salva de palmas ao prefeito Lucas Sia! Obrigado! Obrigado, Lucas! Obrigado!